A Escola de Natação Univap oferece serviços à comunidade, ministrando aulas de natação e atividades aquáticas variadas. Estamos aqui hoje com o professor Rafael Rodrigues para conversar sobre as aulas. Professor Rafael, quem pode participar das aulas de natação? Podem participar das aulas de natação qualquer pessoa de seis meses em diante, sem restrição máxima de idade. E há alguma restrição física para poder realizar essas atividades? Não, desde que o médico ou o fisioterapeuta coloque isso em um laudo, mas a princípio nenhum tipo. E onde e quando as aulas acontecem? As aulas acontecem aqui na piscina, no bloco 3 da FEA, às segundas e quintas-feiras, das 15h às 17h. Existe algum valor a ser cobrado pelas aulas? Sim. O valor pode variar de R$ 40,00 a R$ 70,00 mensais, de acordo com o vínculo do aluno com a instituição. E quem não é aluno da instituição, é de fora, também pode participar? Sim, sim. O projeto é totalmente aberto à comunidade. E quais outras atividades podem ser feitas além das aulas de natação? Além das aulas de natação, a gente também oferece a iniciação e a ambientação de atividades aquáticas para bebês e também hidroginástica para todos os públicos. Muito obrigado, professor Rafael. Leonardo Lenzi, de volta para a Univap Notícias.